Música São cinco leitos de maternidade para a região Vamos também entregar um novo tomógrafo para o hospital Um serviço de endoscopia e colonoscopia e um novo veículo para Santa Casa Todas essas são entregas com a participação do governo do estado Com emendas parlamentares, deputado Antônio Brito E o governador Rui Costa estará conosco daqui a pouco Ô secretário, um avanço também na sua administração do primeiro governador Rui Costa É as policlínicas As policlínicas também é o consórcio Quando é que vai chegar aqui no Baixo Sul? Nós precisamos conclamar os prefeitos e os vereadores Para que cada município se organize, aprove as suas leis autorizativas Permitindo que o estado se consorcie com o município E os municípios juntos devem manifestar ao governo do estado a intenção de fazer o consórcio Basta o desejo do município O governo do estado estimula e vê com boas vistas essa forma de estruturação em consórcios Quantos municípios já tem já implantado esse sistema? Nós já temos lançados pelo governador cinco consórcios estruturados E já editais de construção de três policlínicas na rua O tomógrafo já é uma grande conquista aqui para a região Mas todos nós sabemos que precisamos de um aparelho de ressonância magnética Tem alguma previsão? A ressonância magnética poderá vir dentro do consórcio É um investimento muito grande Não só na compra, mas na manutenção O governo do estado se compromete a dar um tomógrafo E uma ressonância e uma série de outros equipamentos Para essa região Desde que eles estruturem o consórcio Muito obrigada pela sua entrevista